Bora galera, pra mais um vídeo aqui no Arena Futebol, já vou pedir pra você se inscrever, deixar o like e ativar as notificações. A diretoria do Corinthians intensifica as negociações para fechar seu elenco o mais rápido possível. A nova comissão técnica do Timão entende que ainda há carência em pelo menos 3 posições para 2020 e quer resolver essa situação antes da virada do ano. Até agora, o Corinthians acertou apenas a contratação do meio atacante Luan, ex-grêmio, desejo antigo da fiel torcida. O clube do Parque São Jorge ainda aguarda a chegada de um segundo volante, já que Junior Uso está de malas prontas para os Estados Unidos, de um lateral esquerdo e também de um atacante que possa atuar pelas beiradas do campo. Como alguns dos empresários mais influentes do futebol nacional estavam no Catar, acompanhando a disputa do Mundial de Clubes vencida pelo Liverpool, as negociações do Corinthians devem ganhar novos capítulos nos próximos dias. A principal delas é pelo atacante Michael do Goiás. Destaque do Campeonato Brasileiro, o jogador está na mira do Timão e também de outros grandes clubes, como Palmeiras e Flamengo. O Alvinegro já fez uma oferta formal, mas a diretoria do Esmeraldino recusou os 5 milhões de euros, cerca de 22,7 milhões de reais propostos pelo Corinthians. Apesar do jogo duro dos goianos, a negociação ainda está aberta. Outra situação que pode ganhar novos capítulos é a do lateral Sid Clay, encostado no Dinamo Kiev da Ucrânia. O jogador já sinalizou seu desejo de retornar ao Timão, mas os europeus pedem um alto valor para emprestá-lo ao Timão. Caso a negociação não avance, Dodô, um dos atletas do Cruzeiro no último Brasileirão, pode ser uma alternativa. Por fim, o Timão busca o volante Vitor Cantillo, do Junior Barranquilla. Pedido pelo técnico Thiago Nunes, o meia-campista já comunicou seu clube que quer procurar novos ares. A negociação mais avançada do atleta é com o Corinthians, mas, de acordo com a imprensa colombiana, o Porto também estaria interessado. O fato é que nos próximos dias, a fiel torcida deve ter novidades, além das chegadas a saídas também de jogadores do elenco. Nomes como Clayson, Walter, Jadson, Pedrinho e Matheus Fital interessam a outros clubes e a possibilidade de negociação por qualquer um deles não está descartada caso chegue uma proposta que agrade ao clube e aos atletas. É galera, nessa semana pode pintar novidades no Corinthians e a gente vai acompanhar aqui no canal. Deixe aqui nos comentários qual desses jogadores você gostaria de ver vestindo a camisa do Timão. Tô indo embora, até o próximo vídeo!